Estamos aqui na Orla do Pôr do Sol, no restaurante Moai, pedimos uma moqueca de camarão, 110 reais para duas pessoas que vêm tudo isso aqui de moqueca, arroz, suspeito que isso aqui seja um pirão, farofa, a pimenta aqui, não confia na pimenta do Bahia, e um vinagre. E aqui na linda e varolhenta Orla do Pôr do Sol, que tem um embarque de lanche catamarã. São preços padelados, então é só chegar aqui e eles te direcionam qual barco que vai te levar. O preço está delado, então não tem como pedir muito desconto, só dá uma diferencinha no cartão e no dinheiro. Ah, e tem compras por aí para virar o namorado de Boré. Olha o sofro do Boré. Essa moça está levando a gente para a nossa embarcação. Olha, tem a vela lente da vela. E aí dentro da vela. E aí dentro da vela de PR Monica e a gente vai sair daqui pra lá mesmo. Muitos anos a eu mesmo, você Stillo guardar essa paredeu! E aí dentro da vela da vela. Frontez Uh считa ele da esse momento, Amém. São uns 20 minutinhos de barco para chegar aqui. Croa é um nome que se dá a um banco de areia. E esse banco de areia que estamos, ele só fica visível na maré baixa, que é quando acontecem os passeios para cá. E Gore é o nome de um caranguejo bem pequenininho, que tem uma pata bem maior do que eu. Para chegar aqui, além da lancha, também tem os catamarãs. Nesse dia, tinha vindo cinco catamarãs. Eles se concentraram nessa parte e ficaram fazendo batalha de música. Eu achei o volume do som insuportável. E fui dar voltinha pela Croa, bem longe deles. Música Música Eu estou impressionada. Eu estou impressionada com a beleza desse lugar e todas as cores dessa água e o mangue e esse homem aqui lavando meu chinelo. Enquanto eu uso o dele, ele fica escorregando. Porto as cores e as pessoas... Assim, o minuto desse lugar é maravilhoso. Sim, posa no diverseτανio mundo! A scriação é Karen S теперь. Amém. Amém. Amém.